Oi, oi, gente! Tô aqui em Cobir de Baixo, Vila Velha, pra falar sobre isso aqui, olha, as obras de macro-drenagem aqui na região. É uma coisa boa, só que os moradores estão sofrendo e eu vou mostrar o motivo pra vocês agora, hein? Vem comigo. Esses vídeos foram enviados pelos moradores de Cobir. Veja que tem muita água suja dentro das casas, molhando os móveis, tem água do lado de fora das residências também. Essa água suja, gente, é esgoto, que entrou na casa do povo nas chuvas de março deste ano. Essa moradora ficou revoltada. Aí agora sou obrigada a ficar com a água suja pelo beco, um fedor danado, minha casa toda cheia de água. Quem mora aqui em Cobir de Baixo reclama que depois que as obras de macro-drenagem chegaram aqui no bairro, toda vez que chove, acontece isso. Imagina, acordar de madrugada e se deparar com a casa cheia de esgoto. Toda vez que chove, a gente tá tendo problema, a casa da gente tá cheia de água, essa última vez é uma água suja, toda preta. E já é a quarta vez que minha casa acontece isso. Deu tempo de levantar lá, nem pedir geladeira, foi no sofá, foi embora. Foi complicado. Em julho de 2022, o governo do estado publicou em seu site que foi autorizada a construção da Galeria DIC e do Parque Linear do Canal Marinho. A obra iria aumentar a capacidade de drenagem do canal e trazer o escoamento mais eficiente das águas para a estação de bombeamento de águas fluviais. Uma obra que veio ajudar muita gente, né? Mas que enquanto não fica pronta, traz dor de cabeça para quem mora em Cobir, onde a obra chegou, mas ainda não foi finalizada. No início de abril, a Ana Paula também teve sua casa invadida pelo esgoto. Foi desesperador, porque nossas coisas tudo molhada, sofá, guarda-roupa, alimento, deu alimento, estragou, tudo. Nesse dia, a Setúrbio enviou uma nota dizendo que a obra seria concluída ainda neste semestre, com investimento de 84 milhões. Eles também prometeram enviar uma equipe para conversar com os moradores e ver de perto a situação. A preocupação dos moradores é a seguinte, olha, aqui onde eu estou, vocês vão conseguir entender. Está vendo essa parte aqui? Os moradores acham que esse muro está muito baixo e toda vez que chove, não é, Renato? A água sobe, transborda e entra na casa dos moradores dessa parte de cá, não é isso? Sim, complicado. Toda vez acontece isso. A água transborda, passa esse muro e as pessoas estão perdendo as coisas. A comunidade está desesperada, com medo de mais chuva e mais alagamentos. Dá uma olhada nesse esgoto podre parado do ladinho da casa dos moradores. Está entre a rua e as obras de macro-drenagem. É isso, gente, que está entrando na casa da galera quando chove. Água suja, nojenta. Cansados do problema, o povo está se virando como pode. O senhor José Carlos, cansado da água entrar na casa dele, ficar perdendo o móvel, ele, você decidiu então criar essa barreira, né? Isso aqui é o que? Me explica. É uma forma de contenção, né? Para que a água não ente para dentro de casa, os lixos, né? Não venha para dentro de casa, também os ratos, né? Para evitar da gente estar perdendo tanto os móveis. Além de todo o problemão, também encontramos esse monte de lixo agarrado em um ponto da obra, dentro do esgoto e na beira da casa da Shirley. Leide. A prefeitura disse que faz a limpeza. Mas quando será que vai chegar aqui na casa da moradora, gente? Quando chove, vem tudo nesse rio. Tudo que você pode imaginar vem nadando, vem boiando aqui. Aí quando acaba a chuva, essa lixaiada vai se alojando na beira dos terrenos aqui. Só que esse lixo, ele vem de lá de cima. Não sei se é Cobilândia, Marilândia, eu sei que desce, né? E acaba o quê? Parando aqui no meio da porta da gente, se tiver um cachorro morto, um porco morto, ou talvez até um cadáver. Ele fica aqui, na beira do rio. Porque não tem como passar, porque a água já não tem mais força, né? Aí a gente acaba sendo prejudicada.